Abaixou a vazão da bomba, a turbina não tem potência, pessoal, tá? Esse canal parceiro aí, pessoal, tá? Eu confesso que é o canal parceiro aí, eu achei na descrição do vídeo. E aí, você viu o Guilhermão jogando água na botina, pessoal? Bora que já tá tarde, pessoal. Você tá doido, viu, o Rodrigão? Hoje já tá se enrolando tudo, hein? E aí, pessoal? Tudo jóia? Tudo bom com vocês? Prazer em mais um vídeo aqui do Rodrigão. Quem tá chegando agora, se não me permite, eu sou o Rodrigo, sou do Paraná. Quem não tá acompanhando aí, ó, os vídeos do Plantio, vai ter o vídeo anterior na descrição, quem não assistiu, tá aí. Até o vídeo anterior a gente fez o teste de consumo do 600J. Quem tá acompanhando aí, né, a gente abriu a bomba injetora, mandei abrir a bomba, tudo. Ainda fez 13, né, passou um pouquinho, fez 13 por hora. Só que ele rendeu mais na proporção, assim, de hectares, vamos pôr, sim. A pessoa, a maioria fala de hectares. Então, tem mais chão com o mesmo tanto de dísel, tá? Então, já deu economia, né? Óbvio, eu tô conseguindo andar um pouquinho mais. Não tô perdendo agora com o 7630 na proporção de andar, tá? Tô conseguindo acompanhar o 7630, que eu não tava conseguindo acompanhar, beleza? E outra coisa, bastante gente chegando aí e comenta lá. Ah, Rodrigo, mas essa plantadeira vai pesar que é outra. Mas eu não tô comparando o 7630 com a PS8 e essa aqui com a Baldan, tá, pessoal? Tô acompanhando o 7630 com a Baldan, que ano passado eu plantou com a Baldan, beleza? Ah, ó, senta, tá doido. A outra coisa que eu esqueci de comentar, até eu deixei a foto no começo aí. Vou fazer o teste de consumo nesse vídeo de novo, tá, pessoal? Mais uma, pra confirmar aí certinho. Tá, então, marquei ali. Tá, eu acho que 412.0. Então, vou fazer mais um teste de consumo. Eu queria ter trocado os filtros dele, outro comentário aí. É, não sei se, não sei se já aconteceu ou alguém, mas é, você desliga ele quente, daqui a pouquinho, 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, 5, você vai lá, der a partida nele, ele pega, normal, daqui a pouco ele começa a falhar. Aí ele falha, falha, aí ele, tipo, se quem quer pegar ar, daí ele afirma e vai embora. O do Adilson lá, o Adilson Limpontes, abraça com o Adilson, parceiro. Mandar um abraço pra todos os parceiros também. O Adilson tá fazendo a mesma coisa, ele trocou os filtros e disse que parou o problema. Então, tem que trocar o filtro pra ver se melhora. Chegamos, pessoal, agora a gente vai desengatar lá. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Desengatar, já pega um beco, abastece a minha. Oxe, avalazão. Aquela hermosa, a linha. Aponha naquela primeiro. Seu domingo, comendo a mora. Agora nós abastecemos uma caixa de um lado e depois nós viramos e abastecemos do outro. Caralho, velho, parceiro, The Crowd. Tá muito pesado a frente? Não, não, não. Tá bom. Pode encher. Pode encher. Pode encher. Pode encher. Pode encher. Esqueci de virar, mano. Aí, Rodrigão. E vai carcar as tampas, Rodrigão. Abriu tudo? Tá louco. Noventa e seis, dez. Pioneer. Não sei se tem lá, Gabi. Sei lá. Não pode pôr muita sementes, eu só pôr as outras plantadeiras. Eu põe um, cada um de panela de vídeo, cada saquinho põe dois. Um meio pra cada um. É, mais ou menos. É, tá bom. Já encheu, tá bom. Ah, é, tinha um pouco de adubo. Tinha adubo lá dentro, né? Um bag encheu. Tinha meio bag. É verdade. Um bag encheu. Vai lá, grandão. Dá uma ré pra trás. Como sempre. Vou dar uma passadinha ali melhor do que bater na árvore. Olha lá, bora. Rodando. Um 11.4. Sempre tem umas alterações, mas tá top. Olha lá, 12, 12.6. Aqui tá regulado pra 12. 12.2, se eu não me engano. É o da plantadeira. Aí, ó. Essa é a primeira, ó. Tá de boa. Tá pra trabalhar primeiro, assim, vixi. E a caixa cheinha, tá na tampa, né? O adubo tá cheinha, tem um bag e meio. Porque já tinha adubo dentro, né? Um bag e meio de adubo, mais 1.500 quilos de adubo, mais a semente. Olha lá, verdão. Vamos ver se hoje você vai fazer uma diferencinha no consumo do que ontem. Ou vai manter. Eu tava plantando. Ontem é tarde, tá plantando assim, pessoal. Ontem é tarde, da noite, ó. Tava aqui, ó. Seis por hora. Daqui a pouco ela atualiza, lá, ó. 5.9. Olha lá, seis por hora. Tava andando assim, ó. Ontem é noite. Ficando pau. Pra acompanhar o 7.30, então. Aqui no trator da 7, ó. 7.1. Andando a 2.000 em primeira C. Aqui não é planta assim. Aqui é terra enxutona. Vou encostar aqui pra não ficar na pere. Aí. Vai embora. Aí, ó. 12.2 tá em cima do pedido aí, ó. Andando 6.2 por hora, ó. Pra acelerar mais, ó. Olha, ó. Colei o bigode, ó. Bate nos 2.300, ó. Onde que ele tinha essa arrancada? Ó. Vou coxar 1.500. Vou puxar o bigode. Ó. Show de bola, hein? Ficou bom mesmo. Agora, se o filtro estiver segurando também um pouco, ele já... Bastante gente já comentou, tal. Eu acho legal isso aí. O pessoal comenta, ele acaba ajudando a gente. A gente vai aprendendo junto. Passou de 200 horas, porque eu fiz a revisão dele com 120 horas, tá? Tá com 412. Então, 120 horas eu fiz a revisão dele. A primeira revisão. Agora eu não pago mais pra fazer a revisão, né? Perderam, já que eles cortaram a minha garantia. Então, não preciso pagar pra fazer a revisão também. Eu troco o óleo e filtro em casa agora aí o mesmo. Então, é. Vai ser mil e poucos pila menos pra pagar. Óleo eu já tenho comprado em casa, só o filtro. O óleo sobrou. Cê tá doido. Outra coisa. Pode abrir mais a bomba, tá, pessoal? Esse aqui eu abri com 100 litros. Uns par dias já comentou e tal, tal. Alguns aí abriu com 110 litros. Fica show de bola. Então, pode abrir com 110 litros. Tá? Não aconselho abrir mais, tá? Mas até 110 pode abrir. Se for até o Adilson lá. Nós tava conversando. E se ele for abrir, ele vai abrir pra 110 litros. E aqui, mais pra frente, qualquer coisa, eu tiro e mando abrir pra 110 litros aí também. Mas tá bom. Agora tá show de bola. Aí, ó, o Rodrigão já plantou um hectare, ó. Um hectare. 22 minutos. Aí, agora que eu dei, ó. Olha, que eu vim e ainda estava linda aqui. Estava almoçando, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito com essa? Oito com essa. Cê tá doido. Um hectare pro Beleléu já. Andando a seis por hora, tá, pessoal? Aqui, aqui não anda assim. Mais seco que isso. Aqui não anda mais ainda. Pode andar mais ainda. Só já de boa. Aí, ó. Pra que marcador? E aqui, quando é pra ir não reto assim, é uma beleza. Isso é uma maravilha. Cantinho do paralama lá, ó. Ah, se não tem paralama, você vai no pneu. É uma distancinha, é vazia. Se não, aí, com o cantinho da coluna aqui, ó. É certinho também, ó. Olha lá pra você ver, ó. É certo também, ó. Ah, não tem gabina. É simples. A planta tá com o 296 lá, ó. É só basear. Prantadeira pequena vai de boa. Pra pranteira grande aí, mais ruim. Olha lá, ó. Certinho, ó. Dá uma navalhadinha. Um pouquinho, outro, vai, mas... Não compensa ficar baixando levantando aquilo, não. Vamos ver a fundura? Operação Tatu em ação. Ó. Tá enxuta a terra e tá desse jeito ainda. Ixi, acho que meu bagulho não tá contando semente, não. Porque não tá caindo. Rapaz. Adeus, Olive. Achei uma agora aqui. Uá. Acho que tá pra resear um porquinho. Uá. Pra resear um porquinho. Meio pique. Mudou pra lá. Um lado eu deixo no mesmo lugar, o outro eu rodo. Aqui permanece, eu coloco no de lá, ó. Tá. Sexta tem pavio aí, sabe aqui? Aí. Tá pedo, né? 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 Vai que vai, verdão. Até que enfim virou verdão, hein? Deus dos livros. Tava igual o 5080 verdinho. Ah, não. Vergonhoso. Pessoal, talvez tenham essas dúvidas e falam assim, nossa, mas os pneus 7630 é quase a mesma potência e esse aqui tá perdendo. De um trator pro outro, eu sei que dá diferença em muita, tá, pessoal? O mesmo trator, você compra 4, 6 e 100, um é mais forte que o outro, tá? Nem um é igual. Um pode ser mais silencioso que o outro, tá? Isso aí não existe. Todo que trator é igual não existe, tá? Isso aí, eu nunca vi. Eu amaciei 4 TL75, tá? Nenhum foi igual o outro, tá? Um sempre destacava mais que os outros, tá? Nenhum foi igual. Um é mais amarradão, parece que um tem mais potência, o outro parece que é mais fracão. Um chora menos, o outro chora mais. Um faz um barulhinho a mais, outro faz um barulhinho a menos. Um é mais silencioso, tem mais macio o motor. O outro é mais grilador, que nem eu tava falando, voltando lá atrás. Esse, por ser interculado, pra ele ficar no 100 CV, tá? Ele tem que ser segurado na bomba. Vocês viram lá, quem assistiu, eu falei, né? É 86 litros original a vazão da bomba. É muito pouco. É muito pouca vazão. Então, o que que acontece? Mesmo sendo interculado, ele não tem torque. Ele fica um motor fraco. Se você tirar o intercooler dele e der diesel pra chegar sem CV, ele fica mais potente. Ah, mas o intercooler não aumenta a potência? Sim, aumenta. Mas o motor, ele é pra sem CV, sem intercooler. Aí colocaram o intercooler, baixaram a vazão da bomba. Baixou a vazão da bomba, a turbina não tem potência, pessoal, tá? O que que acontece quando você pega um motor que não tem L75? Vamos fazer comparação TL? A maioria tem TL, muita gente comprou TL e nós também comprou TL. Compramos TL, tá? Nós plantava KPS-8. Deixa eu ver se eu lembro a marcha que nós plantava. Eu queria plantar em primeira e eu tinha que plantar em segunda, 2. Terceira, 2. Eu sei que eu não conseguia andar junto com aqui, nem essa aqui. Não conseguia andar junto com o 7630. A mesma coisa que tava acontecendo aqui com o TL, 75. Pergunto com a PS-8. Só que tá certo, a fundura da botinha é mais rasa, tá, pessoal? Não compara, tá? A PS da U7630, a botinha ia lá uns 15 centímetros, 12. Do TL ia 10, 9. Você tem que regular pro trator trabalhar. Não vai arrastar igual. Mas mesmo assim, ele não conseguia. Pegava um tapinho e morria. Não conseguia acompanhar o 7630. Aí o que a gente fez? Vamos turbinar. Tava com mil... Tava com mil horas, mil duzentas horas que tava. Turbinamos ele. Mudou nada. Nada. Zero. Aí catou ele e falou assim, não, não vamos abrir a bomba. Vamos só turbinar. Catamos ele, botamos a plantadeira, sortou no chão. Não foi. Não tem potência. Tá? Então, ó, pessoal, tem muita gente que se engana. Motor turbinado. Grande. Porque esse é o motor aqui, é o mesmo... Uns falam que não é, né? Sabe tudo. É o mesmo 6, 125, 6, 115. O muda alguma coisa? Lógico. 615, 625 é eletrônico. Não é bom injetor, então muda bastante coisa. Mas o motor em si é o mesmo tamanho. Aí, pra ficar, não sei se você vê, a bomba tem que ficar muito fechada. Se a bomba ficou fechada, a turbina não tem potência. Dá pressão, mas a turbina não tem potência. Não responde, pessoal, tá? Então, aí muita gente acha que não, mas é isso aí mesmo. Se você turbinou o seu trator e não abriu a bomba, você tá perdendo potência aí. Porque abre a bomba, você vê, muda totalmente o trator. Turbinou, tem que abrir a bomba. Então, aqui, faltava abrir a bomba pra ele ter mais potência. É só isso a diferença. Se ele não tivesse intercooler, ele tava trabalhando com a litragem maior, 90, 90 e poucos litros. Aí ele tinha mais potência do que com o intercooler tirando o diesel. Não sei se vocês estão entendendo. Ele tá no mesmo sem CV, só que o torque é menor. Pesou, ele não aguenta. Ele fica frouxo. Ele fica o motor frouxo, porque foi intercoolado e segurado a bomba sem CV. Tá? Porque não sei se mudou o motor do 6-110. Porque o 6-110, ele é sem intercooler, sem ter CV e ele é mais potente. Por quê? Porque tem invasão na bomba. A turbina funciona, eu uso ela 100% porque tem invasão na bomba e não tem intercooler. Tá? Então, aqui, como tem turbo intercooler, segurado na bomba, daí a turbina não faz o serviço que tinha que fazer. Acho que eu consegui explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Então, aqui, pode abrir mais a bomba, tá? Pra 110 litros. Aí vai ficar show de bola. Aí ele vai chegar perto do 120, 125 CV. Tá? Aqui tá na casa do 115. Tá? Mais ou menos aí. É, não dá mais que isso, não. Tá? Eu acho que é o máximo 115, ele ficou aqui. Aí, ó. Chegou o reforço. Acho que o Zequinha ficou lá terminando. E eu já plantei, ó. 2,89 hectares. 2,42 é um alquilho. Ficou top a PS8 onda, hein? Pneu duplo. Calceio pra levantar mais. Agora você solta na lenta, pessoal, ó. Só acelerar que ele obedece. Não tem negócio, não. Já faz, não. Eu tô assim, ó. Tá aqui, ó. Tá lá no Instagram. Meu Deus do céu. Meus stories. Tô pensando que é fácil essa situação. Comentários. É fácil essa situação. Você tá doido. É lá, Igor, velho. Vou dar um abraço aí pro Igor. Agricultura em campo, 50k. Ele fica me cobrando toda vez, né, Igor? Fumo. Top, Igor, velho. Ó, abraço. Tamo junto. Ó, mais um. É isso aí. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho que é 2 mil pra acompanhar lá. É. 6 por hora. Sortei monitor, me avisa se conserva coisa. Aqui nem bucha nem nada. Tá bravo, Guilherme, ó. Tá difícil o negócio aqui. Deus do ver. Você tá doido. Valeu, Pia. Agromecanizado. Ricardo. Abraço, Ricardo. Agromecanizado, parceiro. Esse canal parceiro aí, pessoal, tá? Ó, confere os canal parceiro aí. Eu achei na descrição do vídeo. Posso não, pessoal? Eu tenho que fazer. Tem hora que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Plantando, porque eu chego em casa e não consigo dar conta. Eu tenho os comentários do YouTube. Boa tarde, Rodrigo. Você abriu a bomba do seu trator. Como ficou? Ó. O Valdinei. O Valdinei, desculpa aí que eu não consigo falar o seu nome certo. Como ficou? Tenho dúvida de abrir um pouco a bomba. Valdinei. O Valdinei, top demais, cara. Pode abrir. Sem medo, tá? Eu não sei se o seu é o mesmo do meu. Deixei com 100 litros. Se for o mesmo trator, pode deixar com 110 litros. Show demais. Mas 100 litros já ficou top. Tá joia? Beleza? Abraço. É isso aí. Consegui responder todo mundo? Show de bola? Você tá doido? 2341 seguidor, Rodrigão. Vai que vai. Vem, Jaquinha. Tá calipado, mano, velho. Rapaz de céu, ó. Não é pro nada não, pessoal. Mas... Ficou bom demais, não, Verdão. Olha lá, o Zequinha. Vai que vai. Ó. Por que que nós... Ó por que que nós não trabalha. Você viu lá, né? E aí? Ó o Zequinha. Você apareceu, é o Zequinha? Hein? Você viu o Guilhermão jogando água na botina, pessoal? Aquele kit lá, ó. Encanaliza o vento. Encanaliza o vento no pé do cara ali, ó. Que é coisa de louco, né, Gui? Você tá doido? Chega aquele, hein? Chega lá, techa o dedo, né? Não, tá aqui. Não, tá fundo mesmo, Zequinha. Ó lá, ó. Vamos rasear. Rasear o meio pique. O meio pique lá do Guilherme. O único que tem água aí, ó. Rasear o sete pia trinta. Ó. Parvorosa, Zequinha. Parvorosa, Zequinha. Ó. Barulhento. Baixou a bandeirinha lá. Barulhento. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.